A vinda desse radar e o que as pessoas têm comentado, o nosso objetivo não é tragar na população um temor ou um susto com a implantação dessa medida, dessa cautela que a Polícia Militar Rodoviária está adotando. O nosso objetivo não é multar as pessoas e sim fazer com que elas reduzam a velocidade nos pontos de maior incidência de acidentes de trânsito. Aqui na área de patrocínio nós temos aqui a MG230 e a MGC462 que são os pontos mais vulneráveis e mais propícios à ocorrência de acidentes de acordo com os nossos levantamentos. Em que pese esse mesmo equipamento também vai ser empregado nos municípios de Coromandel e Monte Carmelo que são cidades subordinadas ao nosso pilotão. Dessas duas rodovias, a 230 e a 462, onde estão acontecendo os maiores abusos de velocidade alta? Olha, nas operações que nós fizemos, a norma, a resolução, ela disciplina vários critérios para que o operador, o agente de trânsito, exerça sua atividade com o radar móvel ali. Portanto, em que pese alguns pontos, de uma forma empírica, carecesse do emprego do radar, nós não podemos usar por falta da sinalização. Ou seja, nós temos que usar aquele equipamento, temos que comungar, tem que ter uma ressonância entre o local que há uma ocorrência de acidente com o local que haja a sinalização para que o condutor do veículo seja advertido contra a velocidade que ele deve ter correndo naquele local e ali sim, naquele perímetro ali, nós podemos adotar a utilização do radar. Então, nós temos dois pontos na MG230, um ponto na MG187 e um ponto na MGC462. Ou seja, aonde exista a placa R19, que é a que trata da velocidade permitida para o local, ali o agente de trânsito pode usar o aparelho de radar móvel ali, independente de ter qualquer outro tipo de placa física. Basta a placa simples, aquela redondinha com a quilometragem permitida para o local ali, ela é o suficiente para que ocorra a operação. Com relação ao valor de multa, eu nem gosto de tocar nesse certame aí pelo seguinte, porque dá uma conotação de que nós estamos importando com o valor. E em momento algum, nós pregamos a preocupação monetária por parte do emprego nosso. Nós somos isentos disso aí e tanto é que quando o militar está operando essa parede, ele nem consegue identificar que placa que era, só é possível ver depois que o veículo infringiu a norma de trânsito aí. Mas o que acontece? Estabelecido o limite para o local, no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro, é ele que prevê isso aí. Aí vem os incisos 1, 2, 3 que vem tratando isso aí. Então, se ele ultrapassou até 20% do limite permitido para o local, aí essa multa é uma infração média, é uma perda de 4 pontos aí, e o valor aí, o pessoal gosta de saber, para mim não importa isso, mas gira em torno de R$ 130. Se for a velocidade acima de 20% em até 50%, aí essa multa passa a ser grave e o valor vai em torno de R$ 195. E se ele ultrapassar os 50% da velocidade permitida, aí sim é uma infração gravíssima, perda de 7 pontos na carteira, e o valor chega a cifra de R$ 880, R$ 885, não me recordo, mas é nessa margem aí. Então, mas é sem deixar a conotação de fins monetários, porque não é um interesse meu. O interesse meu é que não ocorra acidente aqui, não só aqui na região de Patrocínio, mas como no mundo inteiro, não é interesse nosso. E o trabalho da Polícia Rodoviária é isso, é reduzir o número de acidências. Nós não queremos que as pessoas se machucam e firam outras pessoas aí em virtude do abuso do excesso de velocidade. Lembrando a todos aí que nós estamos aproximando o período carnavalesco e mais do que nunca a gente vai intensificar as operações, mas tudo para dar segurança ao cidadão ou ao condutor que sai do seu trabalho, da sua casa, e vai tirar ali uns dias de lazer, ou até mesmo vai para uma cidade e ser com o vizinho aí. Então aí fica o nosso pedido, a orientação, para que as pessoas respeitem o limite de velocidade. Legenda Adriana Zanotto